Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, hoje vamos fazer um steak au poivre, que é como quem diz um bife pimenta. É um clássico francês, mas também é amado aqui em Portugal. E há imensos restaurantes que adotaram esse prato. E hoje vou partilhar contigo uma receita de bife au poivre que é das melhores. Portanto, bora lá, bora lá fazer um bifezinho pimenta dos melhores. E para escolher a peça de carne perfeita para fazer um bom bife pimenta, eu estou a usar aqui ribeye, que é um corte perfeito, com cerca de dois dedos de altura. Começamos por temperar com sal e vamos temperar muito bem. E no moinho de pimenta vamos colocar o nível mais grosso possível e para quem não tem este tipo de moinho, pode usar, obviamente, um almofariz. Temperamos agora com uma generosa quantidade de pimenta preta moída e repete-se o processo dos dois lados. E numa frigideira com um fio de óleo ou então azeite, vamos colocar este nart de carne a selar. Vamos deixar selar muito bem, até ficar com uma bonita cor e uma boa crosta e agora podemos virar do outro lado. Agora vamos colocar uma generosa quantidade de manteiga e entra também os aromáticos. Neste caso eu estou a usar uma cabeça de alho, tomilho e uma casca de limão ou então de laranja. E agora vamos começar a regar este nart de carne com esta manteiga aromatizada. E nesta altura o bico do fogão deve estar a um nível médio. Isto porquê? Porque não pode estar a um nível muito branco, senão vai cozer a carne, não vai caramelizar, mas também não pode estar muito alto se não vai começar a queimar a manteiga. E agora é muito simples meus amigos, é só o retino deste processo, mais ou menos um minuto de cada lado, ok? Dependendo da espessura da vossa carne e também dependendo do ponto que vocês querem dar à vossa carne, ok? E vamos repetindo o processo até atingir o ponto pretendido. Eu gosto dela mal passada ou média mal, portanto vou deixá-la nos 51, 53 graus de temperatura interna. E depois é só colocar em cima de uma grelha para descansar. Para manter a carne quente e atingir o ponto que pretendemos, eu vou enrolá-la ou tapá-la com um pouco de papel alumínio e isto vai estabilizar a temperatura melhor. Agora vamos retirar os aromáticos que já não fazem aqui falta nenhuma. Retira-se o excesso de gordura e vou deixar só um pouquinho para refogar a cebola e a xalota. Agora coloca-se a cebola ou então a xalota, eu estou a usar cebola roxa porque não tinha xalota, mas se tiver em xalota, então idealmente é xalota. E quando a cebola estiver bem caramelizada, então é a altura perfeita para colocar a pimenta verde. Vamos refrescar e flamejar com um pouco de brandy. E agora é assim, já sabem, tem que ter muito cuidado nesta altura porque pode pegar fogo, ok? Mas também se não quiserem pegar fogo ou se estiverem numa cozinha normal, não é absolutamente necessário pegar fogo, ok? A ideia aqui é só, enfim, com o álcool evaporte. Vou colocar também algumas gotas de molho inglês e aqui era a altura perfeita para colocar caldo de carne. E agora adicionamos então as natas. Vamos ratificar o tempero com um pouco de mais pimenta e sal. Vamos envolvendo tudo muito bem e agora podemos baixar um pouco o nível do fogão e vamos deixar reduzir e apurar o sabor até atingir a cremosidade pretendida. O molho de pimenta está feito e o nosso ribeiro também já descansou, aproximadamente uns 10 minutos. E agora é a altura de servir. E aqui está, meus amigos, o meu ponto de carne preferido. E é assim, reparem bem no detalhe da tábua. Como vocês podem ver, a tábua está bem sequinha, ou seja, a carne não libertou aquela quantidade de sucos que às vezes liberta quando a gente corta. Isto porque a carne descansou e isso é fundamental quando cozinhamos uma carne desta qualidade. E agora chegou aqui àquela parte mais complicada do vídeo. E vamos aqui provar, obviamente, como é que está o molho. E agora vamos aqui, como vocês podem ver, portanto, na minha opinião, isto é bom é com batata frita. Portanto, se quiseres ver um vídeo de como fazer batata frita, fica aqui em cima e eu tenho a certeza que vais fazer a melhor batata frita de ter. Ah, nossa. Muito bom. Muito bom mesmo. Os franceses, os franceses ainda sabem fazer qualquer coisa. E é este o vídeo desta semana. Não se esqueças de subscrever o canal, ativar o sininho, deixa like e muito obrigado por assistires. Até à próxima. Fui. Obrigado.